O trabalho é aberto nos exibadores da Câmara do Rio de Janeiro no Rio de Janeiro de 2018, de uma exceção presencial para projetos de rádio do Rio de Janeiro em 2018, e programando como estudos da sociedade para o aprovamento da proposta referente a cada revisão tarifária periódica da Câmara de Distribuição, que deve vigorar a partir de 28 de março de 2018, além da definição dos correspondentes indígenas dos indicadores de utilidade e duração de barate de intercursão por unidade consumidora e da frequência de barate de intercursão por unidade consumidora, que são tiradores de guardar o serviço de energia elétrica, para o período de 2019-2013. Inicialmente, em conta da boa, você vai em posição de respeito, o vírus ao livro nacional brasileiro. A Câmara do Rio de Janeiro 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 permitidos no processo de educação de fábrica, e coletar as contribuições dos expositores visão a profissionalmente do processo. As apresentações dos documentos entre eles nesta sessão, bem como se forem enviadas na NEO, como no nosso site, o Filipe do Rio, serão analisadas por toda a gente. O processo de educação de educação é para esse vídeo, que tem início há vários meses, e compreendendo, entre outros, as 5.000 etapas, a apresentação não é concessionária para as apresentações requeridas, a elaboração, pela primeira proposta, que é a apresentação desta proposta, o Conselho de Distribuições e Águas do Concessionário, a manifestação do Conselho e da Concessionária sobre a proposta apresentada, e a divulgação do site da real da audiência pública, das marcas técnicas, com as propostas para a visão dos indicadores de igualdade e da proposta do Concessionário. Dessa forma, então, o Conselho de Concessionário, o Conselho de Distribuições e Águas do Concessionário, nós planteamos a imensa sessão presencial, que obedecerá os seguintes procedimentos. O que ele vem, primeiramente, para agora, nós é a apresentação de dependência de mediação, acho que isso, a supervenção de mediação administrativa e setorial, em seguida a representação da supervenção de fiscalização do serviço de publicidade, depois da supervenção de da supervenção de espontá-la e tal, e uma apresentação do Conselho de Consumidores da SEMIN, e em seguida será devido a oportunidade para outros participantes escritos. Inicialmente, será permitido apenas a manifestação do representante de cada entidade, no entanto, fim das manifestações dos dois grupos escritos, e se houver tênis, o direito de obter todos os expositores para complementar a sua manifestação e a manifestação de outros participantes, inclusive aqueles representantes de 25 entidades, por certeza, que nós vamos manifestar superiormente na audiência. O encerramento da audiência foi previsto por 17 horas. E como a gente conheceu muito o Conselho de SEMIN, a participação ativa dos cidadãos e emergentes das audiências públicas promovidas pelo ano, é fundamental para melhorar o processo de desagostariedos. Nesse sentido, a gente solicita a todos que respondam a uma oportunidade. Bom, nós estamos em satisfação de entrar em gesto, em uma presencial, que iremos empenhar por ele. A opina de vocês é importante para que possamos sempre melhorar o processo da audiência do público. Antes de dar a isso, as perguntas de vocês na hora, eu queria registrar a presença da silenciosa autoridade do Deputado Federal de Convada, do Deputado 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 do e o registro da participação das autoridades da República que puder uma maior importância nesse processo e na qual a atividade da aprovação de autoridades. E quando eu início a apresentação deste momento teremos um vídeo institucional que esclarece a questão das atribuições da ANEA e qual podemos seguir nesse processo de resolver a infalma. A ANEA A CIDADE NO BRASIL 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 As nossas decisõesи são feitas Por base emções técnicas e jurídicas É garantido sempre O contratório ou a diretora pela defesa mas certa maior até isso Então esse processo da empresa cindulina hoje visa objetivamente possibilitar o contratório A população diga onde a gente poderia filmar de потa Como a gente pode plantar a tarifa derapada daqui a cinco anos que vai ser definida com base a nossa atividade de novidades que a gente vai ser promover o margem do processo que o que discutiu hoje. Além disso, todas as nossas programas são feitas abertas, não são públicas realizadas ao programa de Brasília, mas também são transmitidas ao vivo na internet e é possível que qualquer interessado vá para Brasília, e a ideia será ser conquistada durante uma forma pública. É muito normal que haja a manifestação dos conselhos de consumidores, mas o presidente já foi várias vezes a fazer, a presença de você. É normal que haja a comunicação e a comunicação de advogados e de menos do poderes e da gente. Também realmente é o prazer de fazer suas explicações horárias para o Brasil. Nossa audiência do Grupo da Grana visa, de fato, abrir a nossa volta com a sociedade. Então, antes de qualquer ato, como é o prazo de hoje, nós consultamos os cidadãos, faz parte do nosso processo com a contribuição de tomar uma decisão. e, então, essa é a nossa ideia geral, como nós soubemos, agora vai dar uma apresentação técnica mais profunda sobre a situação da SEMI, que é o primeiro possível do André Mariano. da SEMI, que é o primeiro possível do André Mariano, que é o primeiro possível do André Mariano, que é o primeiro possível do André Mariano. do André Mariano, que é o primeiro possível do André Mariano, que é o primeiro possível do André Mariano. com as pessoas aqui presentes nesse processo importante... Eu vou fazer uma apresentação bem breve, que trata de outras informações na perspectiva do consumidor. do consumidor, traz para a gente a nossa agência reguladora, tanto no que se refere a sua satisfação, que se dá por meio de uma pesquisa, que se utiliza normalmente, as reclamações, que é uma espécie de insatisfação manifestada, também das quais a gente acompanha as tratativas dos desportamentos no âmbito da distribuidora, seu comportamento, sua eficiência, e também em relação a serviços comerciais, o desempenho da distribuidora, em relação a distribuição de serviços comerciais, mais principalmente em relação a cumprimento de pratos e métodos reguladoras. Normalmente, a agência realiza uma pesquisa de insatisfação, e a novidade é que a partir do ano de 2017, o resultado dessa pesquisa, desse índice, passa a compor uma componente tarifária, uma componente B, do fator X, então a opinião do consumidor de distribuição de distribuidora, que é um instrumento que incentiva também a boa prestação dos serviços de distribuição. No estado de Minas, em 2017, nós introduzimos 450, construiu 12 distribuídos em 19% com um índice maior de distribuição, com um índice maior de distribuição, em escada de 0 a 100. Esse é um histórico do Brasil, que desde 2013 para cá. Em 2017, ela atingiu uma nota que é considerada boa, comparada com outras cidadoras do país, com uma satisfação do consumidor. A nota de 2017 dela é 65,75, né? Na região sudeste, uma categoria que era 5,1, né? Nos chamados acima de 400 mil unidades, a referência média é 63,14, né? Do Brasil, 62,28. Agora, a propente marca da população é a distribuidora do Paraná Papel, que foi, inclusive, a vencedora do 3º ou 4º do Artigo Paulo, de 2017, uma nota B levada ao dia de 8º do Nº do nosso fórum, 69. Mas, em termos de satisfação do consumidor, a nota da ACMIC, dentro da nossa metodologia, está com uma nota considerada boa. Em relação à execução de serviços, que é uma continuadora humanitária, que a gente acompanha toda a agência, não apenas as informações recebidas, mas também as informações fornecidas sobre empresas e acompanhadas, centralizadas pela ANEL, em 2017 ela prestou 1.678.000 para certos serviços diretos aos seus consumidores. Esse é o indicador também, porque eu acho que 94% a 95% desses serviços foram realizados dentro do caso do ator. E aqui uma figura só ilustrativa que representa o Marinho de Marietta e as tecnologias mais representativas em relação a todos esses serviços executados pela ANEL. Obrigado. 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 com a ação do resultado efetivo da prestação ao consumidor, então no âmbito da reclamação a gente tem que trabalhar fortemente nessa direção para fortalecer os canais e os serviços de atendimento das servidores, com limites, com méritos, com acompanhamento do âmbito da fiscalização e no aspecto comercial a gente segue essa mesma linha de raciocínio, então o consumidor já gerou um problema que ele tem que ligar diretamente ao canal para atendimento da senhora, o nosso diretor no sonho, o mundo perfeito é a solução para aquele primeiro contato, a perspectiva da informação mais completa da nação ao atendimento em si, mas hoje o nosso privado fazemos a retaguarda, uma cruz da instituição, as oportunidades das empresas que também é tema regular, hoje nós estamos trazendo a situação de dia no ano de 2011, que estamos apresentando, peço para a criação e funcionamento das servidores, então o consumidor recebe esse fluxo, o primeiro nível da servidora não resolveu, ele tem a quem recorrer, que é a auditoria da distribuidora, e qual é a nossa expectativa para nós também, o prêmio de uma auditoria, para tirar as empresas da zona de conforto, de uma forma normal, para você estimular essa competição de satínica das empresas, é que a auditoria, na altura, de forma adequada, quanto na solução de casos concretos, que não foram solucionados no primeiro nível, quanto na correção de procedimentos, a auditoria, a gente tem uma linha, uma tese, que é a multidade matrimonatória, que nós temos, na época, essa resolução, que ela se paga uma vez que ela pagou para uma correção de procedimentos, e melhora a qualidade da prestação, a melhorar a satisfação do consumidor, e isso é o trágico. O ponto de vista da efetividade da prestação do serviço, obviamente, não solucionado esse nível de empreendimento, mas, com relação ao consumidor, também, para quem recorrer, né? E, realmente, a gente vai trabalhar, nós temos os canais de recomendação, esse mapa é esse mesmo, esse mapa é esse mesmo, né? No dia do consumidor, nós lançamos, nós fizemos o pré-laçamento do nosso mercado de empreendimento, mais um smartphone, ainda não será disponível nas nossas drogas, mas, a partir do início, vem, a gente já vai espantarizar a Google, né? A gente vai cumprir, é mais um serviço, mais um canal para o consumidor buscar a agência. Essas informações que chegam até a análise, o nosso foco é isso, fazer com tudo o que o setor funciona e o sensor, e descendo os dispositivos normativos, mas é uma fete de informação importante, tanto para a gente revelar melhor os referimentos, quanto para identificar pontos, os mercados, e a gente atua diretamente com uma carceria ali, com um trabalho muito próximo com a oficialização dos serviços de universidade, e representadas por uma empresa que acaba dentro do seu banco. A comunicação, a galera, talvez, está presente nas redes sociais, em uma oficina portuguesa, no LinkedIn, né? Não estabelecendo canais de comunicação, mas uma linha mais orientativa aos consumidores, e agradecendo aquela província que nós temos que estar, onde o consumidor está, que nós temos que falar uma demonstraria, de se abundir, de se informar, e essa é a nossa premissa e meta de estar presente em todos esses canais, em todos esses meios. É isso, agora é isso, né? Eu fico pela exposição, mas por um questionamento dos expositores e senhores da situação. Obrigado. Muito obrigado pela apresentação agora, para o seu vencedor, o nome do S&P. Boa tarde a todos e todas. Bom, eu sou o menino, eu sou o S&P, então é um prazer estar aqui hoje falando para vocês, meninos. Eu sou o vencedor do povo Escoate, da Jardim. Então, essa gravatação aqui não significa nada, né? Então, os atletistas não fiquem em braço do mundo. Então, eu vou pro arquivo do povo. Eu vou falar para vocês hoje aqui, de um tema que a gente está sentindo nessa entrevista, que é um foco grande sobre a tarifa, mas sempre um outro ponto elevativo na questão da qualidade, de um tipo de qualidade do serviço. E eu vou tratar aqui para vocês hoje, praticamente, dois indicadores que medem as interrupções, né? A falta de energia do consumidor, etc. A gente também acompanha essa qualidade, em média, essas interrupções por meio desses dois indicadores, DEC e FEC. O DEC é de duração, quanto tempo o consumidor ficou sem energia. E o FEC, o F da C, é de frequência. Quantidade, quantas vezes ele ficou sem energia. Então, por meio desses indicadores, a agência mede quantas foram as interrupções e qual tempo total para o consumidor ficou sem energia. E aí, ela estabelece limites para todas as servidoras do Brasil, forçando melhorando a qualidade dos serviços. Esses limites, que são objetos dessa agência pública, né? São parte da solução da agência pública. A agência, ela compara as servidoras, todas as servidoras do Brasil. Mas é difícil comparar, às vezes, uma grande servidora com uma pequena servidora. Por que a agência faz? Ela divide a servidora em vários pequenos partes, que a gente chama de conjunto, né? Conjuntos elétricos. A SEMIR, por exemplo, ela dividia em 271 conjuntos elétricos. E para cada um desses conjuntos tem, então, um limite definido que é uma maior dinerica e FEC. E a partir da média decisão de um escudo, a gente consegue fazer, então, uma média de praça e um contudo. Esse gráfico aqui, que é um gráfico de déficit, né? Um a um. As barras em amarelo aqui mostram como os valores apurados, que é um gráfico de rastro, que é um escritor, e a linha azul em cima ou de risco, que é um escritor amarelo. Então, vamos olhar aqui o valor de 2017. Minha barra indica um déficit de 10,83. Então, em média, o consumidor do CEMIR, no ano de 2017, ficou 10,83 horas sem energia elétrica, né? Nesse década por acima. Eu falei aqui em média, né? Em média, em média, no momento, né? Alguns consumidores ficaram mais do que 10 horas sem mexer, mas, por outro lado, vários outros também ficavam uma quantidade minimal, né? Receberam uma quantidade minimal de duração dessa inversão. E, nesse momento da agência pública, a gente discute, justamente, de 25% dos próximos anos, né? De 2019 a 2023. Então, é... Isso tá sendo proposto nessa agência, que vale mais ou menos uma redução de 2% por ano, de modo que o limite do déficit saia de 10,85 horas e chegue lá em 2023 em 9,65. Então, como eu comentei esse valor médio, pra cada um daqueles 270 de conjunto, se tem valor de déficit definido. Esse gráfico é de déficit, né? Esse e esse nível de déficit, daí o exemplo do seu símbolo, né? Valores anuais, a barra de valor foi apurada, verificada, recebida, e a linha é o limite, e isso cresceu pela linha. Em 2017, o FEC foi de 5,93. Então, a quantidade de desempenho médio, ele conseguiu profundo o seu energético, esse mínimo, de 2017 a 2018. E, novamente, são propostas do desempenho, entre 2019 a 2013. Quando o seu mede são os indicadores médios, esse mínimo, o contorno, né? Com o DEC, a gente viu aqui, o mural do desenvolvimento, há muitos anos, mas, em 2017, os cálculos que foram cumprindo, pro DEC e também pro FEC. Uma história que o FEC aqui é até melhor do DEC. Bom, eu falei do DEC e do FEC, são indicadores médios, mas existem indicadores semelhantes, são indicadores individuais, pra cada unidade de consumidor. Então, na casa da minha mãe, lá em Brasil, tem o valor de indicador de equilíbrio, isso vale para qualquer consumidor. E, nesse caso, a gente tem a ideia de um valor indicador que é o DEMI, que é a duração máxima. Além de contabilizar o total de duração, quanto tempo aquela unidade que a senhora tem que comprar residencia, que começa com a denunciação de energia elétrica, quantas vezes tem uma duração máxima de uma única opção, que é um valor contorno que a gente se faz. Esses indicadores de DEMI, eles decorrem os valores da UFR, que é o que se precisa. Então, indiretamente, também fazem parte da decisão de agilizar esse momento. E, se esse servidor viola esses limites individuais, ele vai ter que pagar uma compensação pra que o consumidor recebeu uma oportunidade maior. E, somando todas essas compensações nos últimos 5 anos, nesse nível, a gente tem algo em torno de 160 milhões de reais. 160 milhões de reais foram dados aos consumidores em função dos empreendedores desses limites de qualidade. Então, no último ano, em 2017, foram 8 milhões e 300 mil de compensações que totalizaram 35 milhões de reais na compensação. Então, uma das consequências desses limites que a gente tem discutido aqui é essa compensação que é pago ao servidor quando ele tem um serviço prestado de forma comum, que é o valor dos limites dentro desse sistema. O Tiago, na apresentação dele, vai mencionar depois uma outra consequência que esses indicadores têm, como relativamente no planeta. Bom, nesse aqui, pelo 2-Slide, anualmente, a melhora publica um ranking. Um ranking utilizando esses indicadores de DEMI-FE, a gente olha tanto o limite que vai se oferecer dos limites, a informação que vai se oferecer do distribuidor, quanto os valores atuados. E daí vê qual o grau de aumento desses limites, e olha dentro de todos os nossos funcionários do Brasil. O ranking dirige os funcionários em dois ou dois grupos, né? A seguinte está nesse primeiro grupo, que são as maiores funcionárias do Brasil. Então, de 33 funcionários, isso é o que está indo na noção intermediária, de 10% é o seu local, né? Colocação, né? Como eu tinha mostrado atrás, no ano passado, agora ela perdeu os limites, os limites pela agência. Mas, de certa forma, as outras empresas, sempre tomando a educação legal, colocadas, elas ficam indo melhor ao lado desse nível. É... Eu esqueci de comentar com vocês, desde quando eu falei lá na organização, vocês viram que, em 2017, ela vendeu os valores direto. É com isso que eu falo da alta compensação ali, né? Porque, justamente, há violação dos indicadores individuais que geram compensação. Então, no mesmo tempo de um conjunto, ela tem o limite do conjunto desses 270 anos, que os consumidores não têm, mas, eventualmente, dentro desse conjunto, os consumidores percebem a interrupção diferente na unidade diferente. Por isso, dá aquele valor que tem que ser. Bom, da minha parte, é isso, de forma bem resumida, como eu quero ver, esses indicadores do EFEG fazem parte da audiência, né? Estão abertos aí, para a produção de produção dele. Muito obrigado. Muito obrigado. A próxima participação, vai ser feito pelo São Paulo, agora, hoje, o curso de especialização. Amém. Boa tarde. senhores e senhores, autoridades aqui presentes, Sociedade do Estado de Manaus Gerais, para que as exigências informantes, para que os senadores, nos auxiliaram a concubrirem a nossa missão. Meu nome é Sandoval Peiró, sou superintendente de fiscalização dos serviços de distribuição e transmissão de energia elétrica. nossa unidade, que é responsável pela fiscalização dos serviços de distribuição e transmissão, de forma diretamente, no caso do Estado de Manaus Gerais, ou por meio de convênios de deslocalização, por meio de agências estaduais conveniadas. Não no caso do Estado de Minas, mas, apenas para citar um exemplo, o Estado de São Paulo, a gente esconde uma agência estadual que nos auxilia na fiscalização dos serviços de distribuição. Bem, em meados de 2014, atendendo a uma demanda da sociedade, cada vez mais exigente, na medida que tínhamos que melhorar os serviços de prestação da sociedade, houve uma mudança na filosofia na perspectiva de como fiscalizar os agentes de distribuição e transmissão, como também os de geração. E essas empresas tiveram como premisas ações preventivas, ou seja, nossa ação hoje está portada não como perspectiva de contribuir a empresa, mas sim de verificar problemas para que esses problemas sejam sanados de forma a prestarmos com certeza à sociedade. Para isso, utilizamos maciçamente inteligência analítica. Todos os dados que as concessionárias são obrigadas a nos enviar, eles passam por uma aparição fripendosa de data online, inteligência analítica, e, com base nisso, identificamos a nossa fiscalização baseia-se essencialmente em evidências. em vez de mandarmos um equipe, aqui, por exemplo, para fazer a observação da CEMI, nós fazemos um monitoramento da prestação de serviços da CEMI, e apenas na indicação de uma irregularidade é que destacamos um equipe para fazer uma inteligência. e essa nossa forma de preparar partir, basicamente, de entendermos como as representantes das equipes se comportam, qual é a lógica da prestação dos serviços. e, nessa perspectiva, identificamos que, existindo as empresas, existem empresas que tentam, a todo instante, cumprir a regulamentação escolar. Elas buscam atender as regras regularmente e não já chamam a lei. Para esse grupo de empresas, o nosso esforço é observável e muito agradável. Temos um segundo grupo que ela quer cumprir, mas há muita dificuldade, seja uma compreensão, seja a regulamentação ou algum outro aspecto. Nessa perspectiva, a nossa função é diagnosticar, entender o problema para fazer a atuação junto na empresa. E o último grupo são aquelas empresas que possuem, como lógica empresarial, a rua, a... 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 a que as rentabilidades atuam Então, o artigo está para moldar, refletir o nosso comportamento. E é essa perspectiva que nós temos. O primeiro grupo dessa pirâmide, de pirâmide de concluir, esse pirâmide de conformidade, onde nós entendemos que as empresas buscam atender, apenas efetuamos o seu comportamento. Para o segundo grupo, nós vamos fazer uma etapa de análise e outra etapa de aprimoramento. Nessa etapa de análise, identificamos um problema, aquele problema que está atuado na solução, e, o segundo ponto, fazemos o seu comportamento. E o último livro que adianta é a punição exemplar para aquelas empresas que buscam o comum e a revelação superior. Dentro dessa lógica de inteligência analítica, precisávamos fazer cruzamento de informações. E definimos que bons insights, boas informações, elas apresentuamos a presselectiva, o consultor, a apresentação do Dr. André que nos recebeu, no sentido de avaliar o tipo de reclamação, os atendimentos do distribuidor, os dados que nós construímos no controle editorial, tem muitas internas externas. E aí, a letra da Comissão do Ministério do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, que, identificando problemas na construção do serviço, nos acionam, e, por fim, uma pesquisa, e há a sequência alérgica da construção do consumidor, o que é feito anualmente pela lei. Então, nós temos a perspectiva do consumidor. O consumidor está aberto na construção do serviço daquela construção. No outro extremo, temos o desempenho da distribuidor. E aí, são os dados que eu estou falando de um novo referente indicadores técnicos de segurança, continuidade de missão, indicadores comerciais, atendimento aos pratos. Então, perceba que, se nós formarmos a medição dos indicadores e, por alguma motivo, esses indicadores estão bons e, na outra, o consumidor continua reclamando, temos um problema. E é exatamente o cruzamento dessas duas informações que devem ir usar as informações da área de fiscalização. Os principais equipamentos identificados pela nossa área, que já foi o maltrado aqui, representam mais importante, prazo de atendimento aos serviços comerciais, quantidade de vibração e informações, danos e equipamentos elétricos, qualidade do atendimento do telefone. não são apenas esses aspectos que estão observados, mas, como vocês viram na minha apresentação anterior, esses temas concentram a maioria das informações que são alocadas nas distribuidoras. E, nesta medida, direcionando os nossos esforços, para resolver esses problemas. As associações da maioria da qualidade dos serviços, uma vez definidas as regras, definidos os indicadores, elas são observadas essencialmente pela área de fiscalização, mas esse trabalho é um trabalho feito de forma integrada, por todas as áreas relacionadas ao tempo. E, no banco serviço de distribuição, hoje nós temos dois perspectivos que buscam alcançar o primeiro serviço. e, no âmbito, as duas diâmbitos da nossa experiência, se referem ao plano de meio ambiente providências, que é exatamente aquela segunda nível da terapia de comparação, onde o problema é identificado, convocamos a empresa, definimos prazo e forma de atendimento e acompanhamos. e, no âmbito, são associações de fiscalização específicas. E, neste momento, é o momento em que nós chegamos no último nível da terapia, identificando que a etapa de planejamento falhou, a etapa de diagnóstico falhou, partir de ação de fiscalização. E, um outro, perspectiva do que nós tratamos das regras, é o plano de regras, que é uma ação integrada de todas as unidades relacionadas àquele tempo e coordenadas diretamente pelo perito da atividade inicial. O plano de regras, como eu falei, e coordenado pelo atendimento, não define nenhum atendimento especial sancionatório e nem regulatório, ou seja, não define a medida que a empresa é convocada, não é flexibilizado de nenhum atendimento, seja da perspectiva de regras ou da perspectiva de fiscalização. E, o caso da CNIC, ela foi ser reformada nesse círculo civil, exatamente em função dos resultados verificados no ano de 2016. O ranking da CNIC, que o doutor já apresentou, fizemos um corte de 16 meses para um acompanhamento específico, poderia ser 16, poderia ser 20, enfim, poderiam ser todos, mas isso há uma limitação e gestão, como hoje, desse tipo de processo. É um processo que é feito diretamente pelos diretores, na atual conjuntura da agência, nós estamos abrindo três diretores, então, cada diretor está acompanhando em média cinco empresas. O que é que nós esperamos ao fim do ciclo do plano de regras, que é o ciclo de dois anos, que a satisfação do consumidor melhor, então, o índice, além de satisfação do consumidor, a empresa terá que melhor, só para a produção da posição daquele rango, melhor os seus indicadores de continuidade, serviços comerciais e atendimento, e que haja uma redução e um tratamento adequado para as declarações do seu governo ao consumidor. O plano de regras, o plano de melhorias e providências, que são medidas que estão sobre a nossa responsabilidade, em função da convergência, ou seja, a CEMIC, ela foi selecionada para o plano de melhorias e providências. E para o plano de melhorias e providências. A boa decisão da diretoria, esses dois instrumentos de gestão foram internados em um só. Ou seja, hoje a CEMIC, em que o plano de melhorias e providências da CEMIC, foi incorporado no plano de resultados. No plano de resultados, a CEMIC indicou 374 obras, e tem esses 20% de CEMIC, sete ações que não necessariamente envolvem obras, assim medidas de gestão interna e equipamento, substituição de equipamentos, substituição de equipamentos. o plano de melhorias e providências, ele está no seu primeiro relatório de acompanhamento, e esses são os resultados que ele ficava até agora. Fizemos um bom de AEMIC, por opção, não há nenhum tipo de critério, que uma perspectiva poderia ser 20%, 30%, 40%, apenas trabalhamos, identificamos aqui, fizemos um bom de 40%, ou seja, 40% das ações que estão em atras. a CEMIC, essas ações que ultrapassaram esse limite, estão certos a ser tratado de tratamento especial para eles. Agora, para o FEC, também, no mesmo respectivo, ou seja, há um total de 645 ações, dessas 188 que o CEMIC tem atras. Também, 40%, nós temos, inclusive, esse conjunto de ações que o CEMIC tem atras. E, o cloro de regularização da dependência jurada. Essa é uma demanda que a CEMIC tinha e o CEMIC tem vividas por agência. Temos aqui um pacífico de diversas indicações do ano de 2016, 38.640, ou seja, 83% da NEM. E o crescimento vegetativo, exatamente a quantidade de pedidos de situação de rede, que a igreja está atendendo e não existe o déficit. Então, a NEM está estipulada. Conclusão. A CEMIC efetuou 83% das letras planejadas para as meninas do déficit e 82% para o FEC. Apenas lembrando, a principal reformação dos clientes da CEMIC é a falta de energia. e, exatamente, nesse ponto, é o que ela está precisando melhorar. O problema de regradações de ligações cumpriu também o 33% da BED para o diretor passivo para o ano de 2016. E, por fim, as nossas ações de fiscalização que já foram feitas na CEMIC e que estão sendo realizadas, nós poderíamos dizer que, em 2013 e 2017, 12 processos que já foram instaurados na CEMIC é fazer, por notar, 38 milhões de internalidades. Hoje, encontra-se uma fiscalização na CEMIC referente à apuração de cada um ano de 2016. e, aqui no ano de 2017, já, também, será iniciada agora no ano de 2018. Nesse site, também, vocês podem encontrar todas as informações que foram passadas a ter nesse meio de fiscalizações. Sobre a nossa perspectiva da área de fiscalização, essa é a mensagem que temos passado para a CEMIC do mundo. Notificados por estar para maiores esclarecentes. Muito obrigado. Boa tarde. 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 de um processo que vai sair dos diretor de 10%. Vamos lá, vamos ver mais adiante. Esse aumento da equilíbrio, não aumenta o custo de energia. O custo que aceita impende comprar a energia, o gerado apareceu. No ano de 2018 e 2017, o nível dos unidos de reservatórios estava sendo aumentado. Em setembro e outubro de 2017, os unidos de reservatórios estavam, talvez, mais baixos no final dos últimos 20 anos. Quando isso acontece, você tem uma menor geração de reservatórios, a energia é mais barata, para compensar se tem um aumento da usina externa que está a um custo mais caro e aí acaba repetindo um aumento da energia. Um outro íntimo da área de agilíbrio, é que na terra de agilíbrio é que na terra de agilíbrio, praticada nos últimos 20 anos, existe um valor sendo devolvido pela semelhinho para os consumidores, espécie de um crédito. Então, na partícula desse crédito, a decolução desse valor, os consumidores percebam um outro meio do tratamento. do mundo. Também tem a abertura dos investimentos que a empresa analisou, e com o ambiente de uma árvore chamada competes de proteína de agilíbrio, contada para a maior parte. Bem, então, a primeira ideia da apresentação aqui, a gente fala um pouco dos índices e compartilharias, depois, eu vou passar um pouco, mais um pouco do sentimento, para depois conseguir explicar melhor a resolução da agilíbrio. Bem, essa figura e muito gosto do caminho da energia elétrica que os consumidores traz, principalmente na energia gerada na energia natural, nas luzenas sérias, mais fortes, como é óleo, solar. Essa energia, então, é transmitida na análise de energia de alta tensão, na análise de transmissão, que são aquelas cores que nós recebamos nas estradas, até chegar em um ano na distribuição de energia. Quando a parte desse conquista, responsável pela distribuição de energia, é a distribuição de energia. Para também, acende de gastos, pessoal, executoristas, musicistas, gasto de material, ferramentos, gasto de serviço, de tratamento. Então, a tarifa, tem que dar a demonstração dos custos do serviço de instituição de alta tensão. E o outro modelo, que não recebeu e que gera a energia que está assistindo dos consumidores, é a atividade da energia das diversas geradoras, dos leões, e da mesma forma, ela também não tem atividade de solução. Ela contrata esse serviço das diversas instituições para que essa energia chegue até ao seu sistema de distribuição. Além desses custos, estes são mostrados em carros secundiais. São valores que são adicionados a tarifas, visando o recurso para políticas econômicas ligadas ao seu governo. Por exemplo, a tarifa do que paga o armamento dos custodores da China. Então, é montado para alterar sobre essas discussões dos custodores da China e adicionado com a avaliação dos custodores para fazer frente esse suficiente caráter. E há também os custos como BIS ou ICMS que são estabelecidos ali no Estado e pelo Governo Federal. Como mais ou menos, é bastante pesado aqui no caso da concessão da CED. do Governo Federal. Bem, outros aspectos são adicionados na área na definição da tarifa. Primeiramente, a definição da tarifa do BID, a prática de um serviço de qualidade nessa linha, nada de uma coisa que eu pergunto parte de a questão de fazer as investigações necessárias. Outra questão também que é o cenário da BID, é você repassar a tarifa apenas os custos eficientes. Então, se identificado que a empresa tem uma aportação excessiva de funcionários, presta o serviço sem uma agência suficiente, isso não deve ser repassar a tarifa. Você reajuta o consumidor. Então, a NEO desenvolve tecnologias para repassar também apenas os custos de eficiência. Do ponto de vista da distribuição também é se é correta, ideal, para essa internação do custo de gás eficiente, para que ela possa contratar uma adequação de funcionários com um lugar adequado, para que os funcionários possam testar o serviço de segurança. de segurança, e também garantir uma remuneração adequada para os investimentos analisados para as pessoas. Assim como qualquer investidor que investe procurando uma remuneração e depois de volta de um valor para investir, uma descansidão que investe em procura de um valor de remuneração compatível com a complexidade da investação e também o valor de volta que investe. São três diferenças de alteração da renda, o processo de alteração da renda, da renda, então é o fórum da renda. Então é a gente canalizar todos os investimentos que a gente tem feito com maior assuntos custos da igreja, nele também sobre o serviço de responsabilização de algumas restrições de qualidade. Nós temos uma administração pateiro, UDEP, UFECA, os indicadores individuais de qualidade. Nós temos uma responsabilidade de ajuste que os alunos não ocupam a divisão. Então é uma passada no tempo do processo de gestão de hoje, no caso das áreas que nós temos que ter em vez do centro. Assim como a revisão não são revistos dos cursos de geração, transmissão e casos tutoriais, mas os cursos de distribuição são apenas abordados normalmente. Enquanto a revisão de gestão reanalisa todos os cursos, os reajustes são apenas valorizados pelo IPCA menos o valor x, conforme o valor de susto saído do IPCA, para repetir o sistema de notificidade que a empresa deu ao longo do tempo. Então, o reajuste é apenas a oportunidade da salada. E também nós temos também as instituições da classe ordinária. Em 2013, nós tivemos uma revisão da classe ordinária que é realizada pela aula das instituições ordinárias que a disciplina da construção. Bem, então, como é que é calculado para cada dessas letras? Então, nós sempre estamos passando em linhas gerais, calculado para cada dessas letras, de energia, transmissão de cargos setoriales, são também chamados de cursos não gerenciais, porque a distribuidora não tem nem ingerência sobre esses cursos. por exemplo, a tarefa da usina de da Equival, o que foi era para os traíços, pela mérida, passada de 2, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 11, 9, 11, 11, 11, 11, 12, 11, 12, 13, 13, ou foi mais do que o seu centro, na hipótese está dando uma variada, e os custos de passada por maior, isso é o que estava inicialmente previsto, sempre mostrou pouco pelo quadrimento. Logo, é melhor o ajuste do processo de paciente. Contrário do meu trabalho, a gente vai estar também detalhando a minha geração com alguns correntes de pacientes. Bem, em relação ao quadrimento de energia, eu passo para o meu trabalho, se eu queria notar a quantidade de energia que a silenciação é para os consultores, e multiplicar o processo de energia. Mas o detalhe importante, para um determinado momento de energia chegar aos consultores, parte dessa energia se pede. Parte dela se cifra nas redes de transmissões, na descrição da estrutura, que é chamada de perda técnica, e parte pode ser contábil, ou de gás, perdida por erogia de leitura, ou os equipamentos, ou alterações para os medidores, ou nesse caso, se chamam de perda não-métricas, de perda comerciais. E no banco, o proprietário guardado da NEO, não necessariamente vai passar a perda que a empresa estava tirando. Certo, se for perceber que a empresa não está sendo irreficiente na questão das perdas, não está como bater para a gente as perdas, a NEO pode passar menos para a NEO. Então, basicamente, para a faca, você vai fazer uma análise comparativa entre os dos setores, procurando inscritores que, por que indicaria que o banco tenha uma renda maior, não é só para praticar uma renda normal. Ou seja, uma análise de renda comparativa. Se identificar essa empresa, a referência dessa empresa tem um desempenho maior, é bastante interesse no estabelecimento das perdas não-métricas. Aqui só a palavra de título de ilustração. As perdas técnicas da CEMIG corresponde a 7,84% da NEO gerada para as perdas decorrentes que são dissipadas no transporte de energia. As perdas internas, na CEMIG corresponde a um fluxo de energia, representando 3,11% que temos a energia de água. O somatório é de 10,85%, que é o personal reconciliado ainda. Esse personal é igual ao valor, porque, em média, é a empresa da LATIN. Em média, a LATIN é a LATIN, que é a LATIN é a LATIN, ou seja, na LATIN, quechairão existe espaço na empresa de reduzir, principalmente as perdas internas. Quem olhe a questão dos certos referências a CEMIG, com a água do TRAB4Zero, na frente de estudos sábados ou novas de hoje, é uma empresa da separação. A CEMIG era proclativado, era o maior dos pagos da CEMIG e muito outro prático. Para a nossa CEMIG da CEMIG. Bem, o susto de transmissão, o máximo que a gente faz é levantar bom montante para ser transmitido, desde o curso do tratado da presença de serviço de transmissão. Um detalhe, que para chegar a energia aos funcionadores da SELIC, parte dessa energia, parte do mesmo valor, ela passa por outros estruturas, no caso da Light, inclusive o Rio de Janeiro, ou o Estado da Maria e também a regia de Minas Gerais. Então, na glúte e pergunte a melhor, também leva à consideração a seguir em meio de gastar, ou usar o sistema de distribuição do Ministério Público. Bem, os encartos setoriais não hoje são uma avaliação, que visam aproveitar o curso para as políticas públicas de gravação setorial. Atualmente, são 100 dos gravação setoriais para a gente trabalhar. O principal deles é a conta de desenvolvimento energético. A conta de desenvolvimento energético visa aproveitar o curso para os descontos que são dados através deles, descontos de baixa renda, descontos do tipo rural, conexão, irrigante. Para também poder substituir a geração de energia na região norte do país, que é muito baseada na perna para atender esses centros isolados. E é também o problema de construção de universalização. Esse é um item que representa o ACB, representando mais 100% de produtos em gravação gerais, que vai ser o principal mínimo, o principal encargo setorial da região. E esse é um item que vai dar um comentário para a região. Tem um apoio de 3,5% que a ACB é, normalmente, o detalhe da região. Tem um apoio de 4,5% que a ACB. Enquanto a todos os cursos da distribuição, Thomas tem um grupo entre bastante importantes os cursos operacionais, que tem como objetivo operar os cursos laborais necessários para operar de uma maneira dos sistemas de distribuição, reeximinação, reeximinação e substituções e para o atendimento inicial da região. Nesse caso, o que praticamente já nos faz, é baseado por um problema mais comparativo com as igrejas. Um analiso de uma situação na nossa cidade e em relação com as igrejas, em busca de mais eficiência, levando em consideração o alto delas, o mercado, os instrumentos de flores, o quilômetros de igreja. E a partir dessa análise, nós conseguimos favorecer um intervalo de custo de excelência para sempre. Se, por acaso, o valor que está longe do talento, que a gente perde esse intervalo, a gente não tem peso do valor justacional. Se, por acaso, o valor do talento está acima do milho superior, significa que ele não contém nada de animais do que se sente, pela análise da água. Então, assim, em cima, a trajetória de redução desses custos, porque a área tem dinheiro enorme, deveria estar sendo dado todo o custo de transporte. Então, isso é uma trajetória de redução desses custos. Se, por outro lado, o custo que já estiver abaixando de emprego, você, em frente, tem que fazer uma progressão com os custos de transporte, que é a análise daquele valor da data do 907, e daí, em cima, tem uma trajetória de tratamento. E esse é o caso da semana. O impacto é bastante, inclusive, do aumento de 15 custos. Então, ele recebeu de apenas 0,99%, mas, trazendo para vocês que o resultado dessa análise é uma progressão dos custos de transporte. Bem, então, os custos associados ao investimento, que são os recursos reconhecidos como prudência, participação do sistema europeu, atendimento dos recursos, modernização e substituição de problemas, e atualização tecnológica. Nesse caso, a NEO, junto com a empresa credenciada, faz, basicamente, um denomamento de cada artista, que a gente já sentiu, uma análise de quanto mesmo, de contagem, esses artigos não sejam valorados pelo valor, e o resultado é uma ideia de quanto a mulher se vestiu, onde a pessoa se valora. Dado para a investigação, recebendo a abordação desse vestido, e também o acordo de abordação com o valor que é melhor do ser livre, então o vestido, para ele substituir o desastecimento que você vai envelhecer, ou envelhecer, ou passivamente o método do desastecimento. Bem, como nós devemos fazer um dos componentes financeiros, é um vídeo também bastante utilizado. Como eu disse, o óbvio é crescido, o óbvio é diminuído das tradições, o excesso da tarifa anterior não é o suficiente, ou mais o suficiente. E eles se empurram duas vezes, uma vez que você coloca a tarifa, que você evitava de ajuste, ele se deixa de impactar em um efeito da tarifa. E se exerra que a gente entendeu o melhor, um dos consórcios de plantas financeiras. A conversa que ele tem na tarifa, ela tem dado uma previsão de macerar o custo de energia de sempre. Ou seja, se você passar do ano inteiro, pagando a renda, ele representou o custo de energia de sempre. No entanto, na parte, que a gente não se desce, ou seja, se você passar pagando mais do dinheiro, a seguir do dinheiro de graça, que eu vou gerar o custo de energia. E no caso, o processo da tarifa seguinte, é feito com o apoio de nada mais a crescido, mais de dez os consórcios para... Exatamente para compensar o tempo do ano inteiro. Nesse período, a cruzão desse permanecer, o seguinte, o aumento da tarifa, para o tempo de mais de dez ansiedade. E aí, se mais dez crescer, se for as vezes, o apoio que apoia mais ou menos, a aquitação tem valor. O processo do custo já devolveu o valor de estipamento. Nesse caso, não há necessidade de a gente considerar o valor de mais dez, e aí os consumidores percebem uma redução tarifa. que é o que nós chamamos de efeito da retirada dos processos. Nós podemos fazer uma analogia para uma taxa de economia, uma taxa de economia. Então, nesse início da mesma taxa de economia, que é o passado, a taxa ordinária, em agosto 7, quando estabelece essa taxa de excepção do tarifa, para considerar, se a preparação do tarifa, decidir suspreender essa taxa de economia, mesmo em quando ele está usando uma taxa de economia, os consumidores vão reflexionar de uma redução do produto público. Porque antes de pagar a taxa de economia e as taxas, o trabalho vai ter uma taxa de economia. Então, ele deveria tomar consideramento da pandemia de produção de angustia. Bem, e um contato é o que pode acontecer, você dá uma previsão do plano de 100 e na prática, é o desgastamento. Nesse caso, o ajuste financeiro é no sentido de que temos restante isso, mas também temos restante isso. Primeiro, percebe-se a remissão das tarefas e depois que a empresa quita os consumidores, o valor vai causar mais no passado, percebe-se o aumento do número. Esse é o dado que está acontecendo, esse nível também contribui por quase 6% do ponto de vista. As tarefas vigentes são ultimadas para os consumidores, que é o valor negativo, que está se concentrado na barriga, se fosse a situação de devolver e não acelerar os consumidores, e a partir desse valor do dado, 07 é deste que existe esse crédito, os consumidores percebem o aumento da informação. Bem, vamos ao longo do resultado, eu disse, principalmente, a revisão da indicam a ordem de 15.17% que é apresentado pela Lávia Verde. Esse é o dado ainda provisório, o custo de cargos ainda vão ser fiscalizados, a base de limitação do planeta, que vão ser cumprido a municípios altos, mas está diminuindo no momento de 15%. Os encargos custodiais apresentam o aumento de 3.16%, o que está o responsável é o aumento da proteção do governo energético, que é o alçágeno de 2.18% é maior do que 2.17%. A previsão, graças aos subsídios de baixa a renda natural, é menor para o ponto de 2.18%. Então, ao considerar isso, a solução completa também. Temos o custo de tradução, o 8.198, que é o mais relevante no momento. O custo de tradução de energia também é menor de 2.81%, o custo de tradução de energia também é menor de 2.18%. Já os custos que são sempre, dado o volume de investimentos, que já há a crescita de empresas nos últimos 5 anos, quando a gente vê o plano desses investimentos, ele significa que ele tem que ser dado para uma duração maior, para uma duração maior e razão desses investimentos que são feitos. para uma duração maior, 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 e para uma duração maior, com consequência, e com ajuste agora que vocês preparam, esse aumento do custo de investimentos, e com situações reservatórias, já possui a gente ter um acompanhamento de reservatórios nos últimos 20 anos. e o outro que ele vai criar o teatro suficiente, aquela questão que, aliás, então, sempre está devolvendo o número dos custos do outro, o parte do meio que ele tem que ser uma questão que é somatório de cada um desses varas azuis, é um aumento de 1.5% de 1.7%. Parece que esse gráfico aqui mostra, a situação dos reservatórios, as duas organizações, são os máximos e mínimos observados nos últimos 20 anos, certo? Então, por exemplo, em janeiro, os níveis reservatórios o menor, o maior de 1.5% de 1.5% de 1.5% de 1.5% de 1.5% de 1.5% de 1.5%. E a linha da liga do que a gente cresceu no ano de 2017. Então, nós achamos que um bom perigo pro nosso primeiro histórico e índice de 1.5% 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 de 1.5%. Por causa do Guess Este efeito não é igual pra nós, nesse notch, por sobre 안�ép organicismo para a instituição 4.5% de 1.5%. Ele é mais estabasso nos concebります da AMise de 1.5% de 1.5%. Maracem加 na THC do 1.5% de 1.5% de 1.0% de 1.5% de 1.5%. E é esse... É essa análise que existe partir da AMise de 1.6%m de 2.5%. Ele faz as ações com 1.5% de 1.5% de 1.5%. Então, quando a gente analisa menos com as suas ativas, a gente dá-las com os sorteios, porque são até mais um fórum. Esse gráfico que eu mostrei com vocês na lista, nós estamos mostrando. Então, assim, a presença é o tempo. Então, ainda, nós temos um movimento muito grande nessa revisão. Quando a gente olha o período maior, nós temos abaixo da equação. A equação vai converter o desempenho e a linha de registro comercial. Bem, a gente já analisou até apenas a nossa hora. O ângulo de cada um desses elementos que eu consigo converter, representa a qualidade de um consumidor após a revisão. Então, a gente está falando de quanto é que vai para o público, quanto é que vai para o mercado, para o servidor, para as pessoas, para o direito. E aqui o destaque é que o livre, para onde vai a maior parte da fábrica da construção, são os recursos. O CMS e o disponível. O segundo poderá ver o custo de forma de dirigir. E, em terceiro lugar, os custos de distribuição. E, só para chamar a atenção, que o plasmo do cliente para o íntimo de agosto, que o diretor 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 de agosto, e as novas, no marido histórico, passaram novamente, a partir de 28 de maio, que é a data que está sendo colocada logo antes das tarefas. Bem, este é o nosso comentário para o São Paulo. Obrigado pela nossa parte. Obrigado. 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 Os apóstolos dos convictos... Aline representando a Rural, que é feita. O Eric representando no Primeiro dia 23. que é o teu conteúdo, o consumo do fórum, no meu caso, o senhor adorador do Conselho, representante do Instituto de Altaquim. Bom, cumprimento também todas as autoridades presidências, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Aqui há uma indicação com os conselhos do Instituto de Altaquim, os conselhos do Instituto de Altaquim, de acordo com a lei do Instituto de Altaquim, e esses conselhos são, existem um marcado de servidor de energia elétrica do Brasil, e são considerados por cinco representantes populares e cinco representantes culturais, que são escolhidos por entidades de classe que representam esse segmento de cultura. E essas entidades de classe, elas são escolhidas em audiências de frequência, de quatro a quatro anos do mundo. Então, nessas audiências públicas, os consumos. As entidades que vão ter seus representantes presentes no Conselho de Constitutos, são referendadas por entidades. Então, como eu acabei de falar agora, no caso da indústria, foi aprovado por as finanças indústrias liberais, no caso da CRIMA FAI, no caso do Comércio de Comércio, no caso da vice-presidente, que é o governador de casa, e no caso do consumidor, a FRIMA FAI, que é o prefeito, que vem com o político, como representante da Associação Indígena de Comércio, que também é uma instituição indígena para o Brasil. As nossas instituições são voltadas para representar o segmento, ou seja, nós trabalhamos com o consumidor individualmente. Para isso, nós precisamos de dar uma ordem de dinheiro, que nós precisamos de dar uma ordem de dinheiro, que nós precisamos de dar uma ordem de tarefa, como se sempre viermos com as situações individuais, que nós precisamos de dar uma ordem de controle da sociedade, e que nósimizamos com as empresas que já usamos a carregar esse trabalho, por exemplo, isto vai acontecer uma vez mais de planeios de carregar. Bom... Bom... Apenas uma coisa essencial, o Conselho de Constituição, o Conselho de Constituição e o Conselho de hoje tem 5 titulados, 5 instituições, é um conselho que existe em cada instituto do Brasil, ele é indicado, ele é atribuído esses grupos de 4 a 4 anos, e nesse momento, no caso da Seguia, as entidades que indica o seu representante, no Seguia, o Constitutor Industrial é a linha, o Constitutor Proólogo é a linha, o Constitutor Comercial é a Recolésia, o Constitutor Poder Público é a rede, o Diretor Prefeito e no caso da Residencial é o gestador do Brasil. Bom, essas instituições que se tornamos, tanto assim que ao Conselho de Constitutor e também à Jornal da Europa representamos crises coletivas daquela terra, seria a sessoria do Constitutor e não com problema individual, que era considerado o país de seus canais, sendo profe de minha vida. Bom, na nossa visão você é bem a mesma. que nós procuramos trabalhar nessas reuniões e é bom destacar as coisas nesse trabalho nosso que é absolutamente voluntário não temos muita recuperação é um trabalho cidadão representando as nossas unidades e a gente se preocupa com os aspectos gerais do crescimento energético e para nós o crescimento energético é a confiança do drama da TVF, que é extremamente importante certamente o drama da TVF então o que nós concebamos junto ao drama da TVF é também o manual do consumidor um novo serviço para que devemos prestar o seu atendimento, o consumidor, o seu atendimento o nosso atendimento do nosso atendimento o ganho de para o crescimento da energia a enorme falta de energia e após aplicar tudo o global após aplicar tudo Então, a explicação é uma voltagem que não oscila, que não tem muitos ruídos, que não trata problemas nos equipamentos elétricos e outras coisas mais, que é a qualidade do produto. Uma coisa é a qualidade do serviço, não é a qualidade do preço, mas a qualidade do produto. E para a gente também temos que verificar se a empresa está procurando o bóbulo adequado, o seu plano de investimento, o governo está atualmente sendo implementado com seus investimentos necessários para que a recupera o valor que a gente está acontecendo. E também temos que nos preocupar com o bóbulo, porque nesse momento o Brasil não é assim que apenas, nós estamos um pouco atrasados na modernização das redes de energia em nosso país e trabalhamos com o que eles chamam de redes inteligentes. Aqui no Brasil, nós estamos muito atrasados nesse processo. Isso exigiria mais investimento ainda, além daqueles que a gente vai conseguir executar para a operação de recente da rede. E, uma dessa falta de dúvida, mesmo com essas carências, para a gente falar, as saídas hoje são altas. Ou seja, não é assim que a gente vai conseguir, até que a gente vai conseguir um bóbulo, ou seja, o mais alto do mundo. Tá? E, quando a gente fala que 25.87 esteja o mesmo, a primeira coisa que faz para que a nossa cenária é, é um jogo. Porque 25.87, o efeito que a gente sente imediatamente é um jogo. mas, no início, eu vi as pessoas e o que há alguns deles, é normalmente um dos outros evolئistas, 28.87, o professor André dos Estudos. que nós a gente conhecemos nasbelt sizedem气候. Então, em uma análise de escrituras de um Lei de sua constituents, sítio conosco, quando na área de conservação de deficiência, quando na área de conservação de crescimento, quando na área de crescimento, portanto, ele fazabolismo de謎時 Hello, dealt biologia que está entre증 asks, Obrigada é a história militar da criança Oi 6.87, Colabardi com a feminina da cordeira Tornal, para pesquisar o que está acontecendo ali, se alguma coisa tem que ser trabalhada em relação à situação que se apresenta no momento para nós, que é uma aula muito grande no momento da tarde. Levantando o histórico, é a Rússia. Nossos anos, esse é o Rússia do último ano, está aqui colocado. No ano passado, o ano de felicidade teve uma redução. Nossos anos, esse ano, nós temos que ter uma intensidade no mínimo de hoje. 25% a 27%, no ano passado, o ano de felicidade teve uma redução. E, decomposso essa forma, o residencial é 22,6%, o rural é 22,8%, o residencial é 2,8%, a indústria, o segmento da Quarta, quando fala a Quarta, ela recebe em média dimensão, que é 3,5%, o que é o problema, basicamente, que é a maior parte das indústrias. Tem indústrias de machucação, tem outras 1 ou 2, então ninguém não vai viver nessa alta dimensão. Foi que o vídeo madura a 8%. Consequências, bom, a perda do pensamento dos amigos, aumenta o custo de produção e, por último, isso se torna, se transforma para uma reformada mais linda da economia do emprego. E, por último, isso se torna, se transforma para uma reformada mais linda da economia do emprego. O que nós temos para ele fazendo isso é uma receita, e a economia do emprego. Não tenho muita relação, não. Muito cuidado porque o pessoal da minha organização já colocou isso muito bem mais detalhado. mais detalhado, mas o principal do que diz o Antônio Bairro é uma comparação da receita que a empresa precisa ter para os próximos ciclos agora de um ano, em relação a outra receita que tinha um ano anterior. Então essa necessidade de receita é que cria uma onda de interesse da tarifa, que já foi colocada. Só que essa receita preferida é composta por dois setores, os custos não gerenciados e os custos gerenciados. A distribuidora, ela trabalha rapidamente, né? Ela trabalha pelos custos gerenciados, que é o PIB, um número muito diferente ao custo que a credidão é gerenciada. Já foi explicado aqui que o custo gerenciado, não gerenciado, é o custo da energia, dos companheiros financeiros, dos cargos anteriores, e tudo isso que está colocando maior parte do momento está aqui na parcela de água. E a parcela B, com esse milhares de 100 mil do ano, é para cumprir os custos operacionais, para cumprir a recuperação de sinta a água, com o investimento que entra na mesa. e nós já trabalhamos, nós procuramos, analisar os propensos detalhes, porque o conceito não existe como instituto que são guardados de distribuição, então nós estamos com o nosso, digamos, o nosso próprio, colocado pelo Rui Marques, seria acompanhar apenas a base da Bíblia. O que é um investimento que quer? coming out, em um mercado, o que é mais importante agora? Bom, nós estamos falando, que, para nós, o mercado é o mercado clínico, na minha casa, O mercado é o mercado em um mercado, o mercado de uma média produtiva, no mercado é o mercado de um mercado. Então, eu acho que, Isso é propositado aqui também pelo diálogo, não é? Então nós estamos aqui, quando vem ali, distribuição de 4,6% Essa é o que passa pra mim E os outros cintos estão lá em cápsula, aliás Cursos da produção, custos da redução da energia Compamentos financeiros, efeitos da receita, retirada da energia financeira Tudo isso é uma parcela A Ou seja, nós estamos com um problema agrônico no Brasil Relacionado principalmente aos encargos setoriais E ao custo da energia Já foi falado aqui um pouquinho disso E pode-se ressaltar novamente Ou seja, a vida séria, tudo isso que está acontecendo no país Jogamos energia lá na porta do mundo E nós, os produtos, estão procurados a pagar Por essa política, transformada a matriz Energia brasileira Mas a sociedade, como um todo Começou a falar aqui, a bateria Quando eu falo um todo, eu falo Alguns setores que influenciam na mídia Dizendo que não pode ter grana, não pode ter reservatório, não pode ter isso, não pode ter aquilo Tudo isso, tudo isso é uma consequência Então, aumenta o curso da energia E nós vamos com a nossa sociedade Já É bom que não se esqueça Realizado esse detalhe Porque hoje nós vamos com a sua própria Trabalhar mais fortemente Para conseguir ver a vida Que a gente vai parar na mão do tempo Um pouco tem que ser distribuidora Mas a gente tem que ser instituto Mas a gente tem que ser instituto e que vão criando benefícios e benefícios, benefícios e benefícios vão ser pagos por quem? Pelo termo de investimento. Isso, as pedras de guerra também são a nossa conta de energia, os encargos atoriais. Então, isso é um problema político que tem que ser discutido e que tem um valor mesmo na nossa conta de energia. É o valor dos encargos atoriais. E, na fina, tem a energia também. Temos que discutir lá no vídeo, onde a energia nesse país está nos valores mais razoáveis. Na área da planta solar, que é óleo, evidentemente, nós temos que ter fontes de energia de alternativas, mas o abandono completamente do nosso potencial hidroelétrico, trouxe consequências de custos para o nosso mundo. Então, isso aí é um problema de sequência que está claro. Não pode isso acontecer. São mais implementados, 25% e 27%. Vem, basicamente, um pouco de energia e os cargos deles. Todos os cargos que entram por aí, nós não estamos pagando agora esse ciclo. O que vai acontecer no próximo ciclo? Não sei. De repente, podemos ter um curso de energia sendo mais barato. Se isso acontecer, vai acontecer o efeito intermédio. Na própria, no próximo revisão, no próximo dia a dia, nós vamos passar por crédito. E esse crédito vai passar por sol da família. Agora, durante esse ano, nós vamos pagando aquilo que aconteceu. E esse é o que aconteceu, foi dar outro uso para os outros. Os integrados setoriais, não há o risco dessa ideia. Subsídios tarifáticos, no início, se vocês terem isolado a região norte, tá? Tem casos aqui que, em decisões de lei, nós estamos pagando a conta de impugível que era paga porque que era pessoal que vocês terem isolado. E até a compensação de ser entre os estados do norte, não deixaram de receber. Eles tiveram a redução do seu ICMS, devido à redução da conta de impugível. Tudo isso é um instituto de lei. Está no cálculo, na metodologia de cálculo da emergência. Difícil de mexer, isso é igual a mudança política, isso é uma mudança de lei. Mais... a proporção do rateio daquele caça mundial que nós estamos trabalhando mesmo é de 4 a 1 o pessoal do nosso consumidor da região do Sudeste, Sul, Sul e Centro-Oeste do Maristão temos um rateio 4 vezes mais do que é cobrado por todos os consumidores do Norte e do Nordeste então o que vai acontecer é existe já uma rateio no Grécio que está até 2030 vai melhorar esses números e vai melhorar um pouco a nossa situação mas por enquanto está indo, é um dano no nosso trabalho temos um grupo que além do que nós falamos, no Estado de Minas Gerais nós temos aqui cerca de 30% de termômetro, 25% do Estado, 5% da mesma coisa, a partir do ponto de vista tá bom? então a... ele recebe a taxidade dos impostos ele se encerra muito em cima da... da taxidade do que ele tem Minas Gerais 30% aqui estão os outros caras, quando quiser analisar tá? nós vamos ter que pagar, na nossa quantidade não parece o que fazer? para liquidar a rotina, né? a professora chamar a atenção, né? é... no movimento da explotar existe uma limita no Congresso para computar um movimento de hidroelétrico temos que investir na manipulação do sistema ou seja, ele tem que mudar a expansão, a ferro-energia também, na área hidroelétrica, na área, na área, na área os enraios têm que ser trabalhados no CIS a CCC o Raqueira, a CDE e as ações de CVS que é uma instituição dentro do âmbito estadual é também uma decisão produtiva, tá? então temos aí um retrato que está acontecendo e tem essa consequência como se for a seja um detalhe técnico todo mundo quer ter um problema um exigio de nós para poder afetá-lo muito obrigado pela atenção desculpa Muito obrigado. Então, eu passo a palavra para ele. Muito obrigado, senhoras e senhores. Pernas as apresentações iniciais, a gente passa para as apresentações do senhor, ou seja, inclusive, se quis dizer, dado o número um grande de inscrição, o tema que vai ser de 4 minutos, para poder dar uma oportunidade a todos os palavras. A primeira expositora da diretora Lava, que é a estudiária com o Sindicato de Móveis de Rio de Janeiro, e logo após a apresentação dela, a segunda apresentação é a senhora Lávia Jévese, do CIMI de Rio de Janeiro. É meio esquisito, né? Desculpa, senhoras e senhores. Boa tarde a todos. Eu sou Yara, presidente do Sindicato de Indústrias de Móveis e do Sindicato de Indústrias de Móveis e do Departamento de Móveis e do Departamento de Móveis. Eu represento aqui, hoje, cerca de 5 empresas e indústrias da área do imobiliário e de atendimento. Nós vimos aqui falar sobre o tratamento justo, que é uma das diretrizes da NEO. Eu quero dizer que o preço justo não necessariamente é tratamento justo. Mas tratamento justo será sempre aquele que vai garantir uma entrega de qualidade. E quando se tem perdas e interrupções, como foi colocado aqui, o técnico também aqui, nós não estamos falando sobre o tratamento justo. Quando essas perdas são consideradas um bojo de reajuste, também nós estamos falando de contraditório, de contradição. O que preço justo precisa de entrega justa? Nós temos uma das energias mais caras do mundo. Não há razão que justifique o momento de 25%. Nós estamos pagando, inclusive, por ineficiência. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a metodologia atual de definição para os distribuidores de PEC e FEB. Está definido como acordo com o modelo 8 dos procedimentos de distribuição do PODIST e foi aprovada por resolução com a ativa em 4.17 de dezembro de 2014, após a realização da audiência pública no ano 29 de 2014. A ameaça concluiu no limite de indicadores de PEC e de PEC propostas para ser uma distribuidora, estão de acordo com a recomendação vigente e são adequados à realidade da distribuição. de PEC e FEB. Acontece, senhores, que a interrupção de energia elétrica que ocorre nos processos industriais causam prejuízos consideráveis para a grande parte da indústria mídia. E aí fui falar também sobre os valores de compensação. Eu vou dizer para o senhor que, na semana passada, nós tivemos uma interrupção de energia elétrica no princípio de moeda. E aí, os produtores de laticínios dessas regiões perderam toda a sua interrupção de municípios. Quando ocorrem interrupções não programadas, elas são danosas para a indústria. Agora, quando ocorrem interrupções não programadas, elas são trágicas. E os valores de compensação, eles são irrisórios e, para eu dizer, fechadoros. Quando se tem uma interrupção não programada, principalmente, numa indústria, eu já fui alta disso. Liguei para ela, recorrei, recebi uma resposta de que seria restituída do valor. Quando a conta veio com a restitução, só que eles se viram agaralhadas, como se choravam. Porque ficou cerca de 4 horas parada a profissional de música e o valor não pagava sequer meia hora durante o profissional parado. Então, ela pode significar uma perda, sim, para o senhor, mas, do ponto de vista da indústria, ela não compensa. O que não quer dizer que elas não dependem de uma marcha. Precisa ser uma marcha, precisa, por exemplo, colocar a tela que a NEL realmente fiscalize isso aí. Os índices de que alguns foram observados nos outros estados regiões do Sul-Veste, eles são muito fechados em essa linha. Então, isso precisa ser visto, nós temos aqui um programa de até 2030, se não me engano, em 2021, 2023, de redução desses índices. Mas eles precisam ser adiantados, eles precisam, no mínimo, ser cumpridos. Quando a gente vê um aparelho atraso, 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 isso nos preocupa muito, porque muito provavelmente esses índices também não serão cumpridos. Apesar das diferenças geográficas, a gente sabe que isso interfere entre as áreas de impulsão, os índices de interrupção que a NEL precisa trabalhar são muito menores, os que têm que ser perdiados. A NEL vai realmente revisar o nosso oito procedimentos de interrupção, para que os limites desses indicadores da NEL sejam melhores. O que importa aqui é dizer que, para o nosso NEL, manter as populações sem se preocupar com a continuidade e atualidade da formação de energia elétrica, que é a obrigação da concessionária de distribuição. A energia já custa muito muito caro nos processos de produção para bancar esse problema. Eu estou vendo tudo que ela pagou na concessão, é uma moezinha, e não tem parece que ela costurada, ela também diz. Eu sei, mas as outras pessoas também começam a recomandar as coisas do escrito, e se tiver tempo, eu deixo você complementar para você. Mas eu tenho de fato, em si, de não conseguir dar a palavra para todos, então eu gostaria que se respeitasse que eu tenho de quatro minutos, a todo mundo chegou a toda a gente. Não, 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 não. Eu tenho que escutar o vestígio. A palavra é a palavra. A palavra é a palavra. Eu tenho os doutores. O senhor não tem a palavra, por favor. Por favor, senhor, por favor, senhor, se houver, não interrompe-se, você retirar da audiência. Por que aí? Por favor, senhor, se houver com vocês, eu não quero não interrompe-se. Não, por favor, por favor, por favor, todo mundo tenta te falar, são 25 minutos, mas não vai dar tempo que ela falava um pouco de 15 minutos. Só o senhor, só o senhor, só o senhor, a questão da acima, só o senhor, a questão da acima, nós precisamos. E eu senhor, muito obrigado, a gente que disse, cara, o senhor, eu nasci em Everton, eu peço a servir, eu sou eleitora, eu sou eleitora, eu sou eleitora campeão e conteria, presidente da Associação dos Moradores de Alguém dessa cidade. Bom, eu sou eleitora, sou eleitora, a justiça precisa prestar atenção nas suas medidas técnicas. Nós precisamos de uma rede fácil, uma questão correta de todos os pontos, para que as pedras sejam misturadas com maioridade de um ciclo. Porque quando a gente tem uma distributora no Rio de Janeiro do Norte, com uma performance de pedra menor, uma semi, uma terceira, um ciclo, maiores para a federação, isso realmente nos descontenta muito. Muito obrigada. O CIEM representa a cadeia produtiva de todos os setores industriais e o estado de viagem. Lá vai envolver todas as oportunidades e comissões de produção. Eu gostaria de dizer que os encarcelariedades em termos dos comissões do governo, para o setor agregado, possuem finalidades questivas e são definidas em legislação própria. Seus valores são estabelecidos pela NEL e não representam ganhos de receita, pago, assessorário. Esses carros financiam, tem de outras coisas, o óleo diesel para as geradoras do NEL, ainda não estão ligadas e ligadas no sistema. Financiam também a subplase industrial com a janela e é uma coisa que vem crescendo. Os deputados aplicados nas tarifas de sistemas de elétrica e instituição e na sabedoria elétrica também são financiados pelos carros que estão pagando a maior conta de luz. Todo o que eles são na terra. Basta dizer que o CDF, como já foi de um ano, cresceu de um milhão para um milhão, um milhão das geradoras de geradoras e cresceu 35% do mundo. As políticas sociais são necessárias em um país com grandes diferenças com o nosso. Mas a conta de luz seria o meio mais adequado para se fazer isso tudo. E o que é que é e o que é que é que eles podem winning? Como se faz muitos países resolveram a determinada estrutura de investimento para a competitividade agora o mais demais que você acha, além dos milionários dos trabalhadores, nossas equipas, constantemente são conduzidas como ressarquimentos que deveriam ter sido feito O exemplo mais recente desse ensinamento é o que está sendo feito às concessionárias de transmissão para realizar os investimentos não depreciados a mais de um produto, feita em relação às concessionárias. Essa conta é mais de 50 milhões e iremos pagar durante 8 anos nas tarifas. A indústria, em toda a sua parte, espera que ela analise isso. Como nunca, venha-se, interna-se, compete, há, cobre tanta sobretagem e transmite para as contas dos consumidores que as responsabilidades não são nossas. É isso aí. Muito obrigado. 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 E agora a gente vai ligar uma e outra, todas, todas do mesmo, pra ser, é, aqui pra nós que passa essencialmente quando a gente precisa. Mais um processo que diz Antônio Faria. Lamentavelmente, esse é o maior aumento dos últimos 10 anos. E eu digo aqui, conveni-se, que há a vida ali, a ANEEL, infelizmente, e os que provaram, se chamaram aqui pra posição, está ignorando totalmente o momento do povo brasileiro da nação. A realidade do povo brasileiro da nação. O povo já está sofrendo muito com a crise e já está pagando 4 mil. E isso é uma verdade inocentável. Na verdade, as sensibilidades estão ignorando totalmente a situação do povo infelizmente. A defesa técnica, o que nós fizemos aqui? Impossível apresentar pra você nesse momento. Aqui questionando todos os pontos, por que a gente não defende esse reato já que surge em 5% de mente. A nossa assessoria fez um esforço enorme porque não teve acesso a todas as informações, teve falta de transparecer nesse processo. A defesa técnica está aqui. Vai ser protocolada oficialmente, os vereadores vão poder analisar o mal. Mas infelizmente, você falou muito aqui. Os índices graves, certas técnicas, custos de produção, uma linguagem extremamente difícil, muito distante da realidade quase todos os consumidores que mantêm todo o sistema. Mas deveria ter um índice aqui apresentado. E esse deveria ser o primeiro critério mais importante. Qual o índice para medir a capacidade de pagamento da população? Qual o índice? O problema é o que faz? Uma coisa é o equilíbrio financeiro, que são os custos de produção, mas e as condições de limpar essa coisa? Como tudo? A gente sabe que cerca de 80% dos ex-nacionistas são estrangeiros, de 44 países. Então, nem se mexendo na situação do nosso povo. O que está prevalecendo aqui, simplesmente, é a lógica do capital, do mercado, da economia, em detrimento da população que paga sua conta. E isso é inaceitável. E o que a gente quer criar real é que ela valie a questão, que possa ter uma sensibilidade. A gente sabe que vocês estão convidindo para todos. Já no fundo do coração de Radão, a gente sabe que acontece. Mas, infelizmente, a gente já anunciou isso na época que foi deputado federal, inclusive, já reconhecido pelo Tribunal de Bolsa da União, 11 bilhões de população pagou a mais com esse erro, no período de 2002 e 2009, não foi devolvido nem um centavo até hoje. A gente sempre anunciou que as agências reguladoras, infelizmente, são agências de governo e não de Estado. Depende de ser agências de Estado. Para acima de todo mundo, acima das experiências partilárias, acima das experiências políticas, acima das experiências ideológicas, defender o crescimento público, acima de tudo, e defender a parte mais fácil da aceleração de consumo, que exige a nossa consumo, defender a parte mais fácil, mais fácil, que são os consumidores. de todos. Então, isso é lamentável, né? Vocês estão fazendo o papel de vocês, mas a agência, na minha opinião, não é boa, não é independente, né? E vem colocar todos esses termos técnicos, jurídicos, jurídicos completos. Então, muitos detalhes do nosso futuro. Então, as nossas contribuições estão aqui, serão apresentadas. Além de tudo, em Minas e Cefá, e Cefá, e Cefá, por dentro, mais de 40% do imposto em si, sobre a água. É uma coisa absurda, e ainda é um favor, que deveria ser armado, como também a realidade de Minas Gerais, é paga, uma carga do detalhe, absurda. Isso encarece as construções, os custos de vida, encarece mercadorias, serviços. Tudo é repassado para o consumidor futuro. Enfim, a gente aqui veio fazer um apelo, né? Para que vocês possam levar em volta a realidade que o nosso povo está entendendo. Eu já concluo, está aqui as nossas contribuições, vamos ser protocoladas delicamente. Estão aqui o nosso funcionamento, a falta de nossa valência. Não tivemos aí acesso a todos os lugares para poder fazer as nossas defesas, né? A divulgação dessa, dessa vez em pouco, né? Próximo de uma, aí, do inferiário. O Estado, no 853 municípios, todo ele tem audiências regionais, para a população, para a gente poder participar. Os grandes filhos de comunicação, não é possível, que é para a gente arrumada, que é para a gente arrumada. Mas, para toda a população, deveria estar consciente desse processo. Os prefeitos vêm em Caravana, um mês de comunicação, aí, devolvendo em março, para que a população pudesse participar. Infelizmente, falta de transparência. A questão do lucro e modificidade alfai, a CDI, apesar das crises, e obter lucros bilionários, desde 2007, e não é distribuído, no sentido de reduzir a conta, mas sim de aumentar a lucratividade, que, inclusive, os ganhos, não são divididos com os conselheiros. São dados oficiais, né? Nós vemos aqui, por exemplo, foi autorizado, em 2016, agenda dos diretores, 22%, 22% de aumento, presidente, 36%, 100% para os conselheiros, né? Nos geros dos conselheiros. Isso, enfim. Né? Vou acompanhar, já, na frente, então, vai voltando aqui, o outro relacionamento, é a queda de contados, que é uma balera das bandeiras. Nós já pagamos muito mais das bandeiras, há 20 milhões, enquanto que o Ouro Polo das Empresas ficou em 12 milhões, que é só a balera das bandeiras que poderá pagar para que eles obter o mais lucro. e 20%, para poder poderá pagar a gente. Elaborado, e a gente espera que eles tenham devolvido aos 11 milhões que nós, da CPMG, é o que não foi devolvido. Nós precisamos de deixar o nosso delegado, já. Obrigado. A palavra agora está com o Sr. Deputado Federal do Legislativo, e a sequência ao Vitor Ministro da Segurança einfach para a oportunidade Número, Saudades de todos e todos, o nome do Tiago, a minha asenca que anda aqui, a Anel, que é plenamente examinada e lamentada profundamente, né? O deputado Eduardo que proporva essa audica por ser marcado na festa de um feriado, nas duas rolas da frente, sem danta divulgação. Né? Nível geral de 2018 Acabou ele? Acabou ele? Acabou ele? Acabou! Acabou! Para o tempo! Para o tempo! Será? É homem! Para o tempo! Aí! Primeiro, lamentar como ele realmente dificultou, dificultou muito a participação popular, além dos processos passados, que teve uma divulgação muito maior do que esse. Infelizmente, eu pergunto para vocês, a população de Minas Gerais, mais de um grande consultor, você sabe dessa audiência. Não sabe dessa audiência. Foi o maior que se propôs, nos últimos tempos. Foi o maior que se propôs, agora com a verdadeira maldade dos consultores. Que é, não pode ignorar de forma nenhuma, né? A lei não pode ignorar de forma nenhuma, né? A atriz, no momento em que a nossa população vive de extrema dificuldade, ela não pode ignorar capitalmente, anuais, mensais, a barriga de energia, não, como tem que ser proibidos. Inclusive, os contatos são proibidos, só que aumentam ordinares e disparam ordinares e nas eleições prevais. E o consumidor hoje paga aumentos anuais, porque nas bandeiras prevais, para custear as técnicas, que gerou mais de 20 bilhões de reais. Não pode ignorar 100 pessoas com a responsabilidade da AEL. No entanto, os consumidores pagaram, pois, no caso, até o nosso ponto, ele se beneficia a pagar, como não. Quando faziam os serviços e ambições da AEL, que os consumidores pagaram e não tiveram ressarcidos dos valores pagados indevidamente. Inclusive, o bote é o consumidor do Fá, que, tem que ser ressarcido em novo, e isso não aconteceu. mas eu não posso ignorar que a saída de alergia da Cine já é uma das mais caras e que a Cine está dentro do mundo do mesmo problema de crise. A quantidade de faios tinha que ser utilizada para quê? Para a redução da saída de alergia. Com certeza 25% da Cine vai prejudicar muitos produtores e não serão prejudicados ainda com aumento para o comércio, para a indústria e também para qualquer parte. O CDC, os setores que vamos chamar de saída de IPRD, 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 IPRD e IPRD. Aqui também, o setor vai refazer os consumidores, passando os consumidores, e também os serviços do consumidor vai ser totalmente realizado, Vai ser analisado a empresa vai admitir. 35% aumenta o custo do comércio, é um aumento muito especial. Vai admitir, vai aumentar os desemprego que não podemos aceitar, não podemos admitir. De maneira que o senhor tornou o salão de conversar, porque vai ter, inclusive, aumentado o ICMS também. Já 43%. E, enfim, no ponto da gente passar, já muito curto, eu queria passar para o ponto que eu acho que é fundamental. Teve o representante da SEMIC, o representante da agência de todos os membros, o analista, o Tiago, mas na hora que eu acho que o analista, eu pensei que o representante é o representante da SEMIC. Eu não consigo distinguir, porque eu não conhecia. O analista, eu pensei que era o nome da SEMIC. E, enfim, o realmente é o ponto que eu me preocupo, que é em relação ao motivo da SEMIC. Colocou no lado disso, esse reajuste, e o motivo, inclusive, confirmado aqui pelo Tiago Pacheco, totalmente absurdo em uma das propostas que nós estamos questionando. Está aqui que a maior parte desse valor se deve ao custo de conta de eleger a intenção da situação hidrológica que a SEMIC diz para falar para o Brasil nos últimos anos. Essa é a moda que a SEMIC enviou com todos os preços. Questionado. Inclusive... Que isso está pagando, não é? Questionado, inclusive, pelos membros de modas da União. O meio da luta das medias sanitárias, que tem o objetivo de cumprir parte desse custo, não foi suficiente. Isso é de isso, é moda da SEMIC. A porta das bandeiras, tá aí falando. O custo do Anjo apagou durante todo o mês. Muito muito. O custo do Anjo apagou durante todo o mês. O custo do Anjo apagou para todos os preços. Quilhom, pra gente sabe, que o custo do Anjo apagou para todos os preços. E aí Aplausos 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 e ele colocou para todos os produtos do nosso país que são tratados como baratas. Foi isso que o diretor do Instituto Alonso, os produtos são tratados como baratas. Então vai, as bandeiras estão novamente antecedentes. Eu antecibo as receitas das tribunas, embora que a anunciada tenha o principal objetivo sinalizado para todos os produtos do mundo real da geração da legislação. Eu já peço para todos os produtos que pagaram o tempo outro no processo, developamos no concordamento dos driving Software, e portanto isso tem emprego. Eu posso impingir essa oportunidade para você não ter comida extra da legislação da disciplina, eu não enfrento cada empresa, eu não Sikh. Eu não 친구 que pirävbaren você não ter comida extra não ter comida extra nãoMichalea. Tem uma obrigatória da legislação da legislação da legislação da legislação da legislação da lei. o brilhante é que os irmãos não são de água? E o que eles estão sendo apresentados aí? E a gente tem que tirar no fogo e até aquela mesa, e o que vocês vão fazer essa pesquisa e que devemos fazer essa pesquisa e fazer isso aqui? Não, não, não. É muito importante para eles, é que eles vão conseguir usar essa pesquisa a gente junto é maldômo com o projeto dos nossos consumidores e a gente não explica que faz tudo tudo e aí, o que eu quero dizer, o que eu quero dizer é que eu quero dizer, é que eu quero dizer que eu quero dizer que é que você, né, de confundir com a gente quer dizer porque o que a gente tem em muitos estados é que o conselho dos consultoros está no lado do sistema o conselho dos consultoros tem que chegar aqui e mostrar a realidade nós já pagamos o mundo da empresa e nós aceitamos o estado do projeto de uma maneira Obrigado. 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 seria que varia de 13% de nacionais de aluno. Com outras fotos de Daniel, como pensaram, nós retornamos só 6% de nacionais de aluno. Mas o impacto da geração de aluno, da geração do risco biológico, seria de 13% de aluno sozinho. E a gente vai repassar 6. Então, é nada justo preciso ser capturado e ela mostra como a gente está com a acumulação de alunos. Então, desculpa, mas eu vou falar agora só que na segurança vai ser convidada, para a senhora, a gente está ativa de uma atenção. Boa tarde a todos e a todas. Dom Moço, paterno feriziano, patrono feriziano, ele não tinha só importância com os estudantes, mas também com os votos, por mais necessitados. e é que a gente espera realmente estar melhor. Vendo a palavra de vocês aqui hoje, que eu vou usar o termo futebol, embora eu seja presidente, me lembrou uma vez na última década de 01, AIDS求 quando... Né? E sabe o que aconteceu? Eu vejo, Os ruins, Né? o 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